Então meus amores, como você está? Todo mundo me fala a primeira coisa, porque eu não estou muito bem não, estou sofrendo por 44 graus na Índia, mas tudo bem, tem que fazer o que? Não posso fazer nada, eu não posso mudar nada, clima, mas eu posso mudar a minha vida, estou usando o ventilador para ficar tranquilo. Então galera, mais uma vez, esses vídeos que vão te ajudar, você vai gostar sempre quando você vai receber uma notificação, nossa John já postou um vídeo, vou querer ver, tem que assistir, depois você tem que diga no comentário que eu gostei, sua opinião, que eu vou gostar também, ouvir, ler sua mensagem com língua portuguesa, porque cada dia você vai ver uma portuguesa maravilhosa do que o Índia John fala. Então meus amores, eu descobri um título, um tópico que o pessoal pergunta comigo, que John, por que os indianos sempre querem falar com uma brasileira? Sempre como uma brasileira, por que? Porque eles estão sempre querendo chamados, sempre querendo ligados, sempre querendo mandar mensagem, como uma brasileira, você vai ver, sempre. Então vou tirar um pouco de dúvida, vou explicar um pouco melhor por que eles procuram você, por que eles estão, qual é o motivo, qual é a razão, você tem que saber, por que ele ainda se tornou seu PV, Se você não está sabendo, então você está louco, fica tranquilo, eu estou brincando. Então meus amores, eu vou falar coisas boas sobre os indianos, que você não conseguiu saber ainda sobre ele, por que ele não conseguiu te explicar. Nunca vai te explicar por que, como ele vai falar, os sentimentos dele, por que quando a pessoa é verdade, verdadeiro, então os sentimentos dele vão sair. Porque cada dia mais você vai pensar, vai receber, que nossa, ele fica preocupado por mim, ele fica esperando por mim, ele fica procurando eu. Então quando ele vai fazer essas coisas, você vai descobrir muito rápido. Então se ele não está fazendo essas coisas, significa do que é mentiroso. Então, agora, por que os indianos que estão querendo sempre falar como brasileira? Então você tem que ver, muito fácil para saber disso, muito fácil, minha opinião. Primeira coisa, brasileira gosta de amizade. Pronto, vocês gostam de fazer amizade, vocês gostam de conversar com homem, com mulher. Você dá seu tempo, você dá seu nome, você dá suas redes sociais públicas para qualquer pessoa. Entendendo? Isso é uma coisa, se minha opinião, eu vou dizer, é bonita. É muito bonita isso. Mas essa boniteza, cada dia vai para você um pouco mais complicado. Porque se você vai abrir sua pazinha para entrar no seu coração, esses povos do mundo inteiro que tem, então, cada uma, outra religião, outra cabeça, outro tipo de status, tudo é diferente. Mas você está querendo que ele vai combinar com você, como você está procurando. Mas como vai isso tudo mesmo? Me fala aí. Muito complicado, né? Porque você está aqui, no seu país, você está procurando aqui, tem vários países que estão recebendo bastante. Você vai ficar confuso agora, que eu vou responder para indiano, que eu vou responder para turco, que eu vou responder para árabe, qualquer pessoa, né? Então, tu vai confusão. Então, o importante aqui é que você receba amizade, você gosta de aceitar amizade, você dá um tempo, valor, como eu vou dizer, uma coisa beleza que você tem, né? Que você dá uma, a sua amizade, qualquer idade que você tem, você conversa com uma pessoa que já mandou para você oi no seu PV. Então, se você já recebeu uma oi, boa tarde, tudo bem? Coisa linda, bonita, essas coisas. Então, por causa disso que ele agora está querendo eu te mandar amizade, mensagem porque você tem uma beleza bonita. Isso não que mulher é feia ou bonita. Eu não vou dizer isso tudo. Para mim, é tudo bonita. Significa que é bonita com o seu corpo, que a pessoa sempre olha, com o seu rosto, com os seus cabelos, com os seus vestidos, que quando a pessoa olha. Então, agora ele já começou a pensar, nossa, que mulher bonita. Eu estou querendo conversar com ela. Sem querer, sem saber nada, ele vai entrar no seu PV para enviar uma mensagem. Entendendo? Então, isso é uma coisa bem normal que você tem que entender. Que você é uma mulher. Então, eles sabem muito melhor que o brasileiro no mundo inteiro, que assim é, que eu vou dizer, né? Que elas gostam de fazer amizade pela distância também. Acerta, namora, distância, tá bem. Então, assim, tantas pessoas estão querendo ficar com você, como amigo de distância, como namorado de distância, como namorado virtual. Porque, se ele está bem conversando, não só com você, né? Acho que ele já conversou antes de você com uma brasileira também. Que ela foi diferente com ele, tratou diferente. Que ele gostou, agora ele quer mais uma. Então, agora ele está com você. Agora, ele está querendo a mesma coisa, o mesmo jeito que ele ficou com uma mulher. Ele está procurando em você. Mas você é mulher santa. Você não está querendo fazer nada dessas coisas erradas que ele já fez com outra mulher. Então, ele vai te provocar, ele vai te fazer essas carinhas, tantas coisas que ele vai tentar em você. Mas você ainda é tranquila. Você não gosta, né? Então, não tem problema. Então, essas pessoas vão querer dar, você deixar assim, como ele já fez com uma mulher. Porque ele já vai pensar assim, que uma é assim, então a segunda também vai ser assim. Mas, isso só pensar uma nova pessoa. Quem não sabe falar seu idioma, quem não sabe sua cultura, nada. Então, ele vai pensar essas coisas no cabeça dele, que todos é iguais, mulher aí do seu país. Entendendo? Porque ele já viu vários. Então, ele vai sempre querer mandar mensagem para você, para te conhecer o que você está fazendo. Uma pergunta que vai dar no seu coração. Tempo todo, os indianos vão te enviar o que você está fazendo agora. Você está fazendo o que agora? Onde você estava agora? O que ele está querendo saber com essas perguntas? Ele está querendo saber seu lugar, seu jeito, seu contrário. O que você está mesmo gostando de fazer, é só horário que ele está querendo saber. Tipo assim, madrugada, que horário você dorme, como você dorme. Ele está querendo saber tudo em você. Porque ele sabe que seu país tem essas coisas que ele já assistiu em algum lugar. Ele já assistiu em um filme, Hollywood. Então, ele vai pensar sobre você essas coisas. Entendendo? Você não é assim. Mas ele já viu algumas coisas antes de você que ele vai pensar que você é a mesma mulher que ele já viu. Entendendo? Então, você tem que respeitar você. Você não precisa mudar você para ele, para te conquistar. Como você é maravilhoso, você é bonito. Você não precisa fazer nada para ele. Se ele está mesmo verdadeiro, carinhoso, amoroso, tudo isso que você está falando, ele vai te acertar como você é. Entendeu? Então, ele vai te mandar mensagem, vai entrar no seu PV, vai pedir para você mandar número, essas coisas. Então, ele vai querer conhecer você. Como você é, como você dorme, como você acorda, o que você fez na sua vida. Você tem namorado, você tem marido. Ele vai querer saber. Por isso, ele está o tempo todo no seu PV, para te conhecer. Porque ele vai querer uma coisa combinar com você, que ele ainda não conseguiu combinar. Combinação como assim, ele vai procurar a cultura dele na sua vida. Ele já aceitou pelo seu corpo, que você é bonita, seu nome é assim, você é essa país. Ele já aceitou isso tudo, no cabeça dele. Então, agora ele quer saber seu coração, como você trata com ele, como você conversa com ele. E depois, ele vai imaginar, vai pensar a cultura dele, que essa mulher vai dar certo para mim ou não. Que eu tenho que ajudar, eu tenho que explicar, eu tenho mais idade, eu estou muito jovem. Não se minha família vai aceitar essa mulher, porque ela tem filho, ela tem 40 anos, ela tem essas coisas. Tem muitas coisas que ele vai pensar, então, vai mesmo mandar mensagem todos os dias. Sempre vai querer falar com você, para saber isso tudo. Que você vai conseguir viver com ele ou não. Entendeu? Sempre ele tem uma curiosidade, para saber sobre você. Que você não vai deixar ele, você não vai sair dele. Por isso, o tempo todo vai ter que mandar mensagem, sempre vai ter que querer falar. Por causa disso, que você não vai embora dele. Entendendo? Porque o cara é ciúmes. Se você vai, um dia não vai falar, você vai ver. Fica bravo, satiado, onde você estava ontem, porque você não falou. Essas coisas que ele vai começar, fala no seu PV. Entendendo? Então, várias coisas, meus amores. Eu falei um pouco básico, porque esse tópico é muito grande. É uma hora, duas horas, eu vou falar sobre isso tudo. Então, eu vou levar muita coisa para te explicar, para te ensinar. Então, cada dia eu vou ensinar mais. Se você tem essas coisas, que o seu relacionamento está fechado. Você não conseguiu saber como vai dar certo. Então, por que você está esperando? Quem vai te ajudar? Sou eu. Então, manda mensagem no Instagram. Marca uma consulta. Vai me ajudar também. Porque eu estou trabalhando com isso. Entendendo? Então, esse valor vai me ajudar bem pouquinho. Eu posso te ajudar melhor do que outras pessoas. Então, galera. Obrigado mais uma vez que vocês estão assistindo. Sem valor, esses vídeos que eu estou falando aqui. Eu não sei como que eu estou fazendo. Eu não sei nada. Deus me deu esse português que eu só abro a boca e estou falando as coisas boas para você aqui. Eu não tenho escrito aqui nada. Só escreva um título aqui. Depois, minha cabeça tudo fala o que eu sinto, como que eu conheço vocês. Eu falo sem escrita, sem palavras, com tudo na minha cabeça. Entendendo? Então, isso aí, galera. Estou querendo ter dúvida mesmo. Eu quero que, se uma indiana entrar no seu perfeito, ele vai ganhar você. Ele vai levar você para mudar a vida dele. Para mudar a sua vida também. Com a nova cultura, no novo país. Entendendo? Mas, fazer o que é complicado, pouco. Porque, isso eu vou falar em outras coisas. Porque, depois, essa vida vai muito longa. Eu não quero fazer a vida longa. Então, galera. Obrigado. Acho que você agora entende. Você é bonita. Você tem beleza. Você é trabalhadora. Você respeita tantas coisas que você tem. Por isso, o indiano está sempre mandando mensagem para você. Ele tem uma curiosidade de conhecer tudo mesmo como você está vivendo. Por isso, nada mais que eu acho. Depois que você vai pensando, cada pessoa é diferente. Ele está conversando com uma forma que ele está querendo te enganar. Ele está querendo brincar. Ele está querendo ver sem roupas. Tantas coisas. Pode ser essas coisas também. Depende do seu caso. Você sabe melhor o que ele está querendo. Como ele conversa. O que ele fala todos os dias. Você sabe melhor do que eu. Entendeu? Eu só recebo suas mensagens. Suas comentários. Suas histórias. Depois que eu analiso. Que isso vai acontecer amanhã. Ou no futuro. Que eu sabe tudo. Tá bom? Beijo. Fica com Deus. Fala com o indiano. Se você não vai falar, como que eu vou gravar? Tem que falar, mas com todo respeito. Tá bom? Beijo. Com Deus. Tchau. Tchau.